Neste vídeo, quero provar que os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Por exemplo, quero provar que CAB é congruente com BDC, que este ângulo é congruente com este, e que ABD, que é este ângulo, é congruente com DCA, que é este. Para isso, temos de ter a noção de que temos algumas retas paralelas e algumas secantes, e de que as retas paralelas e as secantes trocam de papéis. Vamos prolongar estes segmentos de reta para que pareçam mais secantes a interceptar retas paralelas. Se quiserem, podem parar o vídeo e tentar provar o que é proposto. Isto tem que ver com os ângulos alternos internos e com ângulos correspondentes de secantes que interceptam retas paralelas. Suponhamos que este ângulo... Vou usar outra cor, uma vez que já usei o amarelo. Comecemos aqui com o ângulo BDC. O ângulo BDC. Vou marcar-lo. O ângulo BDC é um ângulo alterno interno deste ângulo aqui, deste ângulo. Podemos pôr mais um ponto aqui. Vou chamar-lhe ponto E. Podemos dizer que o ângulo CDB é congruente com o ângulo EBD. Ângulo EBD. Pelo critério de ângulos alternos internos. Esta é a secante e estas duas retas são paralelas. AB ou AE é paralela a CD. Muito bem. Se pensarmos de outra maneira e considerarmos BD e AC as retas paralelas e AB como a secante, percebemos que o ângulo EBD é congruente com o ângulo BAC, visto serem ângulos correspondentes. São ângulos correspondentes. O ângulo EBD é congruente com o ângulo BAC, ou também posso chamar-lhe CAB, com o ângulo CAB, por serem ângulos correspondentes. Se este ângulo é congruente com aquele e aquele é congruente com aquele, quer dizer que são congruentes entre si. O ângulo, a ver se não me engano, CDB, ou também podemos dizer BDC, é congruente com o ângulo CAB. Esta primeira parte está aprovada. E agora, para provar que estes dois são congruentes, recorremos precisamente à mesma lógica. Começamos por considerar AC uma secante de AB e CD. Vou criar aqui outro ponto, chamemos-lhe ponto F. Sabemos que o ângulo ACD é congruente com o ângulo FAC, com o ângulo FAC, por serem ângulos alternos internos. Depois, olhamos para os paralelogramos por outra perspectiva e vemos AC e BD como as retas paralelas e AB como a secante. E, nesse caso, o ângulo FAC será congruente com o ângulo ABD, por serem ângulos correspondentes. Com o ângulo ABD, por serem ângulos correspondentes. No primeiro caso, consideramos AC secante de AB e CD, que são retas paralelas. Agora, AB é secante e BD e AC são as retas paralelas. Como é óbvio, se este é congruente com este e este é congruente com este, estes dois têm de ser congruentes entre si. Como vemos, temos ângulos opostos que são congruentes. Ou melhor, se tivermos um paralelogramo, os ângulos opostos terão de ser congruentes. E, nesse caso, o ângulo FAC,